Fala galera, beleza? Hoje é quinta-feira, dia de livro e eu resolvi gravar aqui em Brasília. Hoje eu estou em Brasília, nessa ciclovia incrível, olha isso aqui, velho. Eu e o Oxóssi viemos dar um pedal e eu queria fazer a nova série de vídeos que é Meu Jesus Que Livro Bom, Meu Jesus Que Livro Bom, é isso. Então já escreve aqui embaixo qual é o seu Meu Jesus Que Livro Bom do dia. E o meu primeiro Meu Jesus Que Livro Bom é o alquimista do Paulo Coelho. Meu Jesus Que Livro Bom, quando eu falo Meu Jesus Que Livro Bom, para você entender, eu já li o alquimista umas, sei lá, 15 vezes, sem sacanagem nenhuma. Eu falei no vídeo passado do meu livro preferido, que é o Pilares da Terra. O alquimista não é meu livro preferido, mas cara, como é bom o alquimista, meu Deus do céu, por quê? Porque sempre tem uma coisa nova, sempre tem um ensinamento novo, sempre tem uma ideia nova, sempre tem uma coisa que, caraca, eu não tinha me atinado para isso. Muitas vezes, porque a primeira, eu tenho 33, a primeira vez que eu li o alquimista eu tinha, sei lá, 16. E aí, porra, a minha própria vida não me permitia que eu visse e entendesse muita coisa, né? O relacionamento dele com a Fátima, por exemplo, eu não entendi, eu tinha 16 anos, eu estava interessado no meu relacionamento, sei lá, com Caterpie e Bulbasauro, era o que eu me interessava com 16 anos, Pokémon, caralho. Porém, olha, cara, por que eu gosto tanto assim do alquimista? Primeiro porque ele é uma história, eu gosto de livros que misturam ensinamento com história. Por exemplo, o alquimista, o pequeno príncipe, enfim, vários livros. E ele ensina enquanto ele passa, ele tem uns ensinamentos que são, meu Deus do céu, cara, olha isso. Tipo assim, onde tiver o seu tesouro também estará o seu coração, onde está o seu coração também estará o seu tesouro, na verdade, ao contrário. Sim, cara, porque eu não quero dar spoiler do livro, mas tem toda aquela história do anjo que fala para o cara, do filho dele que vai virar alguém importante na vida e ele acha que é o grande poeta de Roma, na verdade não é, o centurião romano que fala com Jesus e tem toda a relação dele com a Fátima e tem a fé. Isso é uma das coisas que mais me importa, que mais me mistura, perdão, mais me mexe, mais mexe comigo, é porque eu estou pensando em inglês, é uma das coisas que mais mexe comigo no alquimista que é como é importante ter fé. Mesmo que você não saiba onde você está indo, tenha fé, cara, você tem seu Exu, você tem seu Pompagira, você tem seu Orixá, você tem Deus, você tem o Universo, você tem o que quer que você queira dizer. Você tem que ter fé, cara, tenha fé, vai dar certo, o Universo conspira quando você quer alguma coisa. Eu sei que isso parece papo de hippie. Porra, Paulo, aproveita que você está aí e abraça uma árvore, seu hippie do cacete. Vai votar na Marina, seu abraçador de árvore. Meu Deus, não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é porque o Universo vai te dar, é porque você acredita. E quando você acredita, você faz acontecer. E eu nem estou falando de misticismo, não. Eu estou falando, por exemplo, do cara que não acredita em Deus, não acredita no Universo, não acredita em nada, mas fala assim, cara, eu tenho uma ideia de business que ninguém acredita, mas eu acredito que vai dar certo. É aquelas histórias que a gente já viu do cara que, sei lá, do Starbucks, que foi rejeitado por, sei lá, 300 empréstimos até fazer o Starbucks e hoje está o Starbucks. Ou o cara da Netflix que teve uma ideia. Esse cara não precisa ser religioso, ele não precisa ser um bandista, ele não precisa... Aliás, o cara do Starbucks, eu acho que não é um bandista. Ele não precisa acreditar em Deus no Universo ou em nada. Mas a partir do momento que o lance do Universo que é legal é isso, cara, você não precisa acreditar nele para ele existir. É isso que é legal, sacou? Você não precisa acreditar nele para o seu pensamento positivo agir, para a sua força de vontade de agir. Porque quando ela vai agir, ela vai agir em cima das coisas que você já conhece. Então, por exemplo, se você é ateu, se o cara é ateu, vai agir em forma de coincidências, né? Eu não acredito em coincidências, mas vai agir em forma de coincidência, vai agir em forma de... De... é aquele cara que liga e fala assim, bicho, tu ainda tem aquele lance do café, do Starbucks, como é que é isso? Vamos conversar. Enfim, vai agindo de formas que vão te beneficiar. Não precisa ser uma coisa mística, vai aparecer um gênio na estrada, deixou numa encruzilhada e os caralho, não vai, velho. Enfim, voltando a falar do Alquimista, o Alquimista é um livro muito legal por causa disso. Porque toda vez que eu estou descrente da vida, toda vez que eu estou meio, porra, que saco, né, velho? Pô, tá chato a vida e os caralho e tal, eu leio Alquimista e toda vez que eu leio Alquimista ou Pequeno Príncipe, eu fico, tipo, reconectado, eu me sinto reconectado, isso é muito, muito bom. Eu me sinto muito feliz de ter essas coisas. Eu já li outros livros do Paulo Coelho, não gostei de todos, eu gostei de uns, amei o Diário de um Mago, mas o Alquimista é um dos livros mais incríveis que eu já vi, de verdade. Isso aí também é a minha opinião e eu queria que você entrasse no Meu Jesus Que Livro Bom, escreve aqui embaixo qual é o seu Meu Jesus Que Livro Bom, não precisa ser de um bando, não precisa ser de canoblé e como eu sempre digo, compra um Kindle. Eu vou falar de novo, compra um Kindle. Cara, é de uma facilidade de vida, cara, é de uma facilidade de vida você poder colocar... Eu coloquei ontem, mentira, semana passada, eu coloquei 100 livros no meu Kindle, 100 livros. O meu Kindle tem 4 giga, os 100 livros ocuparam 1 giga, eu ainda tenho 3 giga livre e tem 100 livros lá dentro e ele pesa cento e poucas gramas. Eu vou tirar uma foto do meu Kindle na minha balança de cozinha para você ver o tanto que ele pesa. Ele não pesa nada, tem 100 livros lá dentro, livros de 700, 800, 1000, 2000 páginas não pesam nada na vida. Então, compra um Kindle, cara, vale muito a pena e escreve aqui embaixo, meu Jesus, que livro bom. Mentira, escreve aqui embaixo qual é o seu meu Jesus, que livro bom. E meu nome é Paulo Mansur, todo dia de segunda a sábado tem vídeo novo, segunda e sexta um Banda no Terreiro, terça um Banda para Evangélicos, quarta vídeos históricos, quinta vídeos de livros, sábado vídeo de stand-up comedy. A gente se vê, valeu, fiquem com Deus, salva a Banda, tchau, tchau.